E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero. Bora lá pra mais um episódio lendário de Boku no Hero, então já deixa o like aí que seu like é monstro, que me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a mais de 400 vídeos exclusivos. Tem react de The God of High School, Tower of God, a Kamehya Kill, Hora de Aventura. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. Vamos lá, gente! Episódio 12. Estou empolgado, mano. É o primeiro episódio após o fim do mangá. Acabou, mano! Acabou a história! Isso é louco! No pressentimento. O Midori já tá perto, mano. O Midori já tá perto, mano. Mano, o Percs é a Morte que tem muito cara de bait, véi. Ó a cara dele, véi. Nossa, esse olho no sovaco, mano. Isso, pegou a Mirko. Nossa, chega lá, que travadão ali. Ih, arrancando com um dente. Nossa, chega lá, que travadão ali. Tá, que que tá rolando aí? Ah, já voltou? Ixi. Cara, morreu, já voltou, mano. Nossa, ele copiou o bagulho, véi. Hum, támen, o poro. Hum, tu querido, né? Hum, tu querido. Hum, tu querido. Hum, tu querido. Hum, tu eras de proveito. Oh, ia! Oh, tá falando demais já, tá falando demais. Olha aquelas crianças lá, é, eu acho que é, lembra que teve um episódio com as crianças? Eu não lembro da cara delas. Nossa, aquela última ali. Ih, ih, ixi, estranhão, tá? Regenerou a 100%, mano. Nossa, tá tipo um... Olha o rosto dele, véi. Tá tipo um pessoal tudo dando ruim, sabe? Venceu no Dab, voltou. Venceu no Dab, voltou. E matou o Bakugou, tá ligado? É tipo um momento de, putz, deu ruim. Essa é a minha que é a ideia. Tchau. 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 E aí E já é nossa já chegou pegando E aí Vixe, olha essa trilha, mano. Vixe, olha essa trilha. 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 E ela vai fazer isso mesmo, mano? Ela não paga, olha essa trilha. Vixe, olha essa trilha. Olha aí, olha essa trilha. Olha aí, olha como que é uma morte bait, mano. É tipo um episódio morreu. É tipo um episódio morreu no outro e ele vai virar coração e se sacrificar pra salvar o Bakugou. Eu não gosto. Eu não gosto. E aí, olha essa trilha. 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 Jogarda, cara. Acertou a mão! Acertou, velho. Ai, ai. Cuidado. Nossa Arrancou o braço, mano Arrancou o outro Olha isso Ela é muito pica Aí Já aprendeu pra não ficar perdendo o sangue E ela continua indo pra cima, mano Opa Vai lá, Mirio Olha essa mina, véi Ela sem braço, sem perna Vai indo pra cima Não para Nossa Ia Não é assim Alguém que não deu atenção pra ele Não é assim Olha Nossa, é muito foda essa forma, hein Aí, tomou Ele jogou um hookzão, mano Aí Opa 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 Caramba, o que vai acontecer? O que eles vão fazer, mano? Opa, ele pensa em alguma coisa. Ah, não, como assim, véi? Como assim? Que que é isso? Que que é isso? Um pêssego. Ah, não, isso aí... Não, calma, calma. Ô, fomidora! Que isso? Isso aí me lembrou muito o Naruto usando o Jutsu Sexy na Kaguya, véi. É muito aleatório. Que isso? Ele destrói e toma, vó dorona. As ideias. Não, igualzinho, mano, igualzinho. E aí, gente, o que que vocês acharam do episódio, mano? Curtiram? Comentem aí embaixo, eu quero muito ver a opinião de vocês. Eu achei o episódio bem legal, mano. Curti essa lutinha e esse final foi mó foda. Então é isso, deixa o like pra dar aquela força. Tamo junto e falou.